E a história de hoje é os Curiangos. Sempre foi do costume do povo comentar que certos animais trazem mal a Gouro. O urubu, quando senta no telhado de uma casa, é porque alguém da família vai morrer. Dizem o mesmo da coruja Suindara, aquela grande branca que voa pelos brejos. Quando ela passa perto de uma casa, é que a morte se aproxima. Mas o mais estranho desses bichos da noite, com certeza, é o Curiango, que também traz o anúncio da morte. Quando canta próximo à Casa das Fazendas, de olhos grandes e amarelos, leva esse nome devido ao Assobio, que dá o escurecer no final da madrugada. Assobio triste, que parece ocultar todos os mistérios da noite. O Zezinho Pereira voltava da casa da sua namorada Rosa, que mais tarde deveria ser sua esposa, em direção à fazenda do Paraitinga, lá em Natividade da Serra, próximo à Ponte dos Mineiros. Era verão, mês de janeiro, tinha feito um dia de muito calor. E ao anoitecer, trazia um frescor desses, que dá vontade de sair andando e apreciando a noite que se inicia. O cheiro da Dama da Noite, uma flor bem típica daquelas bandas, já perfumavam todo o ar. Ele ia ao passo do cavalo, sem pressa, pela estrada à beira da mata. Notou um coriango assobiano a uns 50 metros à frente. Imitou o pássaro e foi embora assobiano. Daí um tempo, percebeu que tinha à sua frente uns sete pássaros no meio da estrada. Mas não se incomodou e continuou tranquilo, assobiando igual a ave noturna. Quando de tão próximo, o cavalo ia pisar em uma das aves, ela saía voando e mais uma aparecia. Ao cair em si, o Zezinho percebeu que estava cercado por uns 40 ou mais curiangos cantando ao seu redor. E a noite já estava bem escura, tratou de apressar o cavalo e deixou os pássaros para trás. Naquela noite, o curiango assombrou o Zezinho Pereira, que desde então nunca mais mexeu com as aves da noite. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E você, já ouviu falar dessa história dos curiangos? Não esqueça de deixar o seu like, seguir a Dark House em suas redes sociais e é muito importante que vocês deixem o comentário de vocês. E isso é tudo pessoal, até a próxima!